A gente está aqui no Elon aqui, fui ali no Orlando, trocou o pneu, o pneu estava torto, estava bem torto, a moto estava pulando, que é o trem assim, fica ruim pra caramba, até o vice ali tinha falado comigo sobre si, que a moto dele também estava de jeito, e o meu era o pneu que estava torto, nessas beiradinhas aqui, aí a moto ficava pulando de lado, você pegar a BR, fica o trem balançando, mas aí chegando aqui, eu peguei no visor da moto, a tinha misturado a água com o óleo, aqui ó, olha, está vendo? Olha lá, misturou a água com o óleo, aí eu olhei aqui, no radiador, aqui em cima aqui, a água está no mesmo nível, não abaixou nada, mas aí eu fiz muito, eu fiz muito hard nessa moto, andei em muito lugar fechado, eu fiquei com medo de ter estourado o retentor da bomba d'água, que fica aqui ó, né, aqui está a bomba, mas aí não era também, aí o que você acha que era, Elon? o Elon não quer aparecer não, está escondendo lá, então, na verdade gente, entrou a água pelo suspiro do motor, aqui ó, a mangueira, essa moto, o suspiro do motor é aqui ó, aqui vocês veem, ó, ele vem para cima, e aqui fica aberto para cima, está vendo? Olha aqui, olha o que fica gente, aí eu lavei a moto, entrou a água por aqui ó, então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pôr um Tzinho aqui, e virar a mangueira para baixo de novo, eu não vou dobrar ela assim, porque vai ficar feio, entendeu? Então, eu vou pôr um T aqui, e descer a mangueira para baixo aqui, de novo, bonitinho o lugar aqui, entendeu? Fica escondidinho, e vou pôr no lugar de novo, então ela vai trocar o óleo aí, aí ó, olha o óleo, aí vamos ver o óleo, saiu o óleo branco, olha, não estou tirando o óleo aí, vamos ver a cor do óleo, aí, óleo branquinho, aí vocês veem gente, então, quando aconteceu isso com a moducesa que tem água de refrigeração, é porque misturou água com o óleo, está vendo? Tem que trocar, não pode deixar, o óleo ficou bem, bem manchado? Eu não vou lavar o motor, tem gente que lava, então, lá na oficina, quando eu vou mexer com o carro, eu deixava o motor, trocava o óleo, e deixava o motor ligado, a água ia vaporizando, pela vareja do óleo, então, pelo suspiro, ele vai vaporizar o retinho da água, então, eu acho que não tem problema nenhum, não. Coloquei lá, apertei, está vendo? O parafuso aqui, fechou o carburador, aí vocês tem que apertar essa abraçadeira, e essa, mas antes você tem que pôr a moto aprumada, a moto tem que ficar certa, a cúpula tem que ficar certinha com a moto reta, entendeu? Vocês levantam a moto no cavalete, alguma coisa e põem a cúpula reta. Aí, acabando de montar o carburador, o carburadorzão está aí, ó. Então, foi a última regulagem que eu fiz, aqui, ó. Ó, o jeguelei que está aqui, é o de alta, que é esse aqui, ó. É esse aqui, ó, de alta. Esse aqui, ó. Esse aí é o jeguelei de alta. O máximo que deu para pôr nela foi 145, tá, gente? Ela não aceitou mais, e ela molhou a vela. Então, 145 é o máximo que ela permitiu. Então, 145 de alta. E esse aqui é o de baixa. E esse aqui é o jeguelei de baixa, tá, gente? Eu pus o 40. O 45, ela ficou ruim. Ela ficou meio dando tiro de baixa, entendeu? Então, o jeguelei máximo que ela aceitou foi o 40 de baixa. Então, a moto não aceitou mais. E, então, finalizou a regulagem de carburador. A moto ficou muito boa do jeito que está. Mas, ela aceita mais. Mas tem que trocar o carburador. Tem que pôr um carburador 40 milímetros e fazer os dutos de ar aqui, tá? Se você fazer os dutos de ar daqui e dar a descarga. Ela, eu acho que ela aceita os 150, né? Mas aí, não precisa mexer com mais nada. Eu quero o trem originalzinho. Então, vai ficar o jeito que está aí. 40 de baixa, né? Aqui, 40 de baixa. E, senta o 45 de alto. Fechou. Então, finalizou. E, se não tem nada mais que mexer. Então, vamos lá, então. Ó. Outro negócio é esse aqui, ó. Tá vendo? Tem uma proteção aqui, ó. Ó. Tá vendo essa proteção? Então, é para a mola não pegar aqui na rusca. Certo? Então. Essa proteção estava fazendo um nheque, nheque, nheque. Nheque, nheque, nheque. Ou, estava me matando de raiva. Eu pensava que era o link. Eu desmanchei o link. Pensando que era o link. Eu tinha acabado de me ficar o link. Mas, não é. Se a sua moto estiver fazendo esse barulho, é essa proteçãozinha. Só você passar um oi nela. Que, às vezes, quando a mola torce um pouquinho, não é que a gente amortecida, né? Pega nela. Mas, se não, coisa grave, não tem nada demais. Só você bater um antiferrugem. Acabou o problema, né? E, se, eu detesto o grilo na moto. É a coisa que mais me mata de raiva. Aí, gente. O pezinho de freio. Tirei o pezinho de freio. Aqui, ó. Esse pezinho de freio aqui já não é o original da moto. Eles colocaram o pezinho de fé. Ficou até bacana o serviço que eles fizeram. Você vê. Rolamentinho aqui. Tudo bom. Então, eles deixaram isso aqui muito grande. Essa peça aqui, ó. Eu peguei e cortei ela. Fiz ela mais pequenininha, tá vendo? Pra só o pezinho da bota pegar aqui mesmo, lá. Só o cantinho. Pra não ficar pegando. Tava meio pegando as regueiras. Tava atrapalhando. Tava muito grande. Aí, a pedaleira aqui, ó. Fechava. E isso aqui tava pegando. Então, mas agora ficou show de bola, hein. Ficou zero. Aí, agora o pezinho de freio ficou bem escondido. Aí, às vezes, ele ficou... Ficou bem escondido mesmo. Agora não vai ficar pegando tanto. Igual tava pegando. Rapaz, naquelas regueiras mais fundas. Ele tava vindo até aqui, assim, ó. Aí, parou de ficar pegando. Agora ficou bem escondidinho. Quais igual o original. Ficou bem top. Né? A gente... Acabar com esse probleminha aí. Então, é isso aí, gente. Esse probleminha que vai dando. E a gente tem que ir arrumando, tá vendo? É umas coisas simples. Agora, a gente tem que pular pra suspensão dianteira. Né? Vê o que que vai dar nessa suspensão aqui. Tá vazando óleo e troca as retentor. É que a frente da suspensão da moto tava muito dura, né? E não tava copiando o terreno. E tava reclamando muito sobre isso. Então, a traseira... Eu descobri o que que era. Que o link tava travado, tudo. Então, a moto ficou mocinha na traseira. Mas aí, a frente ainda persistiu dura. Aí, essa moto tem a regulagem em cima. A regulagem em cima. Né? Nos cric. E a regulagem em baixo. Então, tudo quanto a moto importada tem sobre isso, né? Então, isso não é uma coisa, assim, inovadora. Isso é uma coisa... Já vem desde mais velho. Então, as pessoas que tem moto importada já sabem sobre isso. Então, aí vai e vem, eu mexo pra lá, mexo pra cá. Descobri qual que era o defeito que a suspensão da moto tava dura. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Sabe esse parafusinho de tirar o ar aqui, ó? Então, lá. Isso aqui. Esse parafuso, gente. Tá vendo? Tem uma borrachinha. É para tirar o ar da suspensão. Olha lá. Certo? Então. Vou pôr aqui de novo. E vou parafusar pra vocês verem. Olha lá. Encostou, acabou. Tem a borrachinha, tá vendo? Beleza. Na hora que eu tirei esse parafuso aqui, bambiei ele, ele não queria sair de jeito nenhum. Ele espirrou aqui, ó. Saiu daqui, espirrou. Ele bateu com o teia daqui, ó. Arrancou até pedaço na teia. Então. Com tanto pressão de ar que tinha dentro da suspensão. A suspensão tava dura. Entendeu? Porque a moto não tava amortecendo com excesso de ar dentro do cartucho aqui, gente. Entendeu? A moto tava com o ar comprimido. Aí a moto não amorticia. Não tava amortecendo. Era na hora que a moto tava me tomando a direção. Entendeu? Que a moto não tava trabalhando. Então, quer dizer que o óleo que fica aqui dentro, é quase não tava trabalhando dentro da bengala. E a bengala tava comprimida com o ar. Então, vocês tem que tirar esses parafusos das motos importados, dessas motos aqui. E tirar isso aí. Entendeu? A suspensão ficou muito macia. A moto ficou muito macia. Gostosa de andar, gente. Mas sim. Aquela suspensão que copia o terreno mesmo. Entendeu? E o que eu mais tô vendo aí nos vídeos sobre MXF, os caras reclamando de amorticedor duro da MXF. Então, usar o amorticedor duro da MXF é por conta disso aí, ó. Não é defeito da montadora, tá? A montadora fez o serviço que tinha que ser feito. A moto é boa. Suspensão ótima. Excelente. Mas, infelizmente, os caras não tão sabendo mexer com a moto. Os caras acostumaram a andar de 230 que tão comprando essa moto aqui. São que os caras que nunca apertou um parafuso na vida deles. A maioria. Não procura entender como é que as coisas funcionam. Você tem que procurar entender como é que funciona. Ou como é que é isso. Sabe que isso é duro a si mesmo? Pra gente ter mais, procurar mais um tinho de conhecimento. E tão falando que a moto é ruim, que a moto não presta, que a moto não sei o que, que não sei o que lá. E a suspensão é dura. E realmente, a suspensão tava dura. Mas eu acho que é porque eles não tão tirando o ar da suspensão. Aqui, gente, eu emendei a mangueira, ó, na outra. Ó lá. Tá vendo? Pus a bastadeira. Emendei, ó. Pus outro pedaço de mangueira. Agora eu vou enfiar ela ali. E virar ela pra baixo. Aí, virar ela pra baixo assim, ó. Entendeu? Olha lá, o jeito que vai ficar, ó. Tá vendo? Ó. Aí, a água não vai entrar mais. E vai ficar bem escondidinha e bacana. Vou pôr ela lá atrás, lá. Ou senão, vou puxar ela ali pra baixo. Vou arrumar um jeito de esconder ela aqui de baixo aqui. Gastei umas... Dez a bastadeira, um forca gato. Aí, vocês veem o que eu fiz, gente? Ficou bacana, gente. Olha pra vocês verem, ó. Agora não entra água mais não, tá vendo? Olha aqui. Tá vendo? Agora ficou... A boquinha ficou pra baixo, ó. Peguei aqui, subi. Emendei aqui. Olha lá pra vocês verem. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Voltei ela aqui, ó. Isso aqui. Voltei ela pra baixo. Tá vendo? E vim pôr na bastadeira. Agora acabou o problema de entrar água dentro do motor, tá vendo? Então, isso aí tá solucionado. Né? Isso aí acabou. Então, gente. Tá vendo? É umas coisinhas simples. Que a gente mesmo dá conta de resolver. A gente tem que ser curioso e resolver as coisas. Né? É... Então, por hoje é só, né? Acabou. E vou postar mais vídeo. De algumas coisas que for aparecendo. Né? Eu não sei se aqui tava vazando óleo. Era por conta da pressão demais que tava na bengala. Entendeu? Se tiver sido por conta da pressão demais, vai parar. Agora, se a pressão também pode estourar ele. Se tiver estourado... Aí eu vou ter que desmanchar essa bengala e trocar os dois retentor. Aí, no outro vídeo eu vou tá fazendo isso aí. Tá? Ok? Então, beleza aí, gente. Não se esquece de deixar o like e se inscrever. Beleza? Não se esquece de deixar o like e se inscrever.